Hoje a gente vai aprender a fazer fogo com pauzinhos. É uma coisa que eu sempre quis saber, já tentei fazer, deu muito errado, mas dessa vez vai ter um cara muito especialista pra ajudar a gente a fazer. Celso Cavallini, bem-vindo ao Manual do Mundo. Cara, baita prazer estar aqui, acho que eu nunca te contei isso, mas assim, um dos motivos que eu migrei da televisão pro YouTube foi o Manual do Mundo. Tinha gente grande com conteúdo legal. Gente meio louca também, né? Mas com conteúdo legal, cara. Eu falei, não, acho que dá pra entrar no YouTube, dá pra ir pro YouTube com conteúdo que não seja conteúdo de vlog, nada contra, mas assim, graças ao Manual do Mundo eu tô aqui hoje. Eu fico feliz, velho. Bom, o Celso Cavallini também tem um canal que se ensina um monte de dicas de sobrevivência, eu acho sensacional. Tudo bem mais hardcore do que a gente ensina no Manual do Mundo. Mais ou menos. Cara, pra isso que eu quis fazer um collab com você, porque eu tentei fazer fogo com pauzinho, mas nem chegou perto. E eu vou te dizer por quê. Porque é muito difícil. A realidade é essa. E você necessita de condições certas. Então, às vezes, mesmo sabendo o que você tem que fazer, você não vai conseguir. Mas dá pra fazer fogo com pauzinho. Dá pra fazer. Rola. Dá pra fazer. Vamos fazer então. O que que a gente precisa? Primeiro de tudo, ter a fogueira pronta. Porque quando a gente tiver a brasinha lá e a isca incendiando, você já tem que colocar isso na fogueira. A fogueira pronta é a fogueira montada, né? Montada ali. Porque a galera sempre reclama no Manual do Mundo. Vou ensinar a fazer uma régua caseira, mas precisa de uma régua pra copiar a régua. Eu falo, ah, mas pra fazer uma régua, você precisa da régua. Não serve pra nada. Aí você fala, pô, fazer uma fogueira, você não precisa de outra fogueira. A fogueira ela precisa estar pronta, mas apagada, obviamente. Mas ali, só pra você... Só colocar o foguinho ali pra ela começar. Exatamente. A segunda coisa que a gente precisa é montar as peças do fogo por atrito. Então você vai precisar de algumas peças aí do arco, da broca, da tábua, do soquete, do coletor, prontos. Toda uma geringonça pra conseguir criar o atrito certinho. Cada um tem detalhezinhos que são muito importantes. Não quer dizer que se você não fizer todos os detalhes, você não vai conseguir. Mas cada detalhe que você acrescenta te facilita muito na hora do esforço. Eu devo ter errado todos quando eu tentei fazer isso, tenho certeza. Eu acho que o principal, assim, é o tipo de madeira. Seca, morta, macia. Uma madeira que dê pra você marcar com o dedo. Se você marcar ela com a unha, ela é boa. E essa madeira, ao mesmo tempo, não pode estar podre. Se ela estiver podre, ela fica muito porosa e aí a umidade acaba entrando e ela tem que estar muito seca. E na floresta não é tão fácil achar uma madeira que já morreu e que não está podre, né? Porque ela vai começar a ser comida assim que começa a secar. Você tem um timing ali que é um curto espaço de tempo. Como você quer começar? Vamos começar fazendo a fogueira. Montando a fogueira, então. A gente já colheu a lenha e o Celso deu a dica que é exatamente a mesma coisa do material pra fazer o fogo por atrito. A fogueira é mais fácil. Tem N jeitos de você fazer isso. Eu vou mostrar o jeito que eu mais gosto porque é o que melhor funciona pra mim. Eu gosto de montar uma fogueira em forma de seta e na direção do vento. A gente pegou três níveis de gravetos aqui. Eu brinco do tamanho de cotonete, do tamanho de lápis e do tamanho de dedo. Então eu vou pegar os gravetos maiores e vou colocar aqui e aqui. Essa é a seta. Então o vento está vindo de lá. Aqui está a seta. Se você presta atenção, o fogo nunca sobe reto. Com a mínima brisa ele vai deitar. E aí ele vai deitar no sentido, na direção dessa madeira aqui. O vento leva o fogo pra madeira e não tira o fogo da madeira. Exatamente. E leva a fumaça pra cá. Depois dessa daqui, a gente faz um ar e essa madeira aqui a gente vai empurrar pra cima, junto com a fininha. Embaixo aqui eu vou colocar, por exemplo, uma folha seca. Pra que nossa isca não tenha contato direto com o chão se ele estiver úmido. Isca é o que vai estar pegando fogo. Exatamente. Você vai transferir, você vai fazer uma brasa no fogo por atrito, vai transferir pra uma isca. E aí vai tentar passar essa brasa, transformar essa brasa em fogo. Aqui a área tá limpa e tal, mas se a gente tivesse folhas, muitas folhas em volta, a gente teria que limpar essa área. É sempre um perigo fazer uma fogueira, né? Tem que, se ela for menor, ela é mais segura. Inclusive, em muitos lugares é proibido fazer fogueira. Essa área é uma área controlada, por isso que a gente pode fazer a fogueira. E agora a gente precisa das materiaisinhos pra fazer o fogo por atrito. E aí que o bucho pega. E aí que a porca torce o rabo. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de fogo por atrito mais comuns. Você tem o hand drill, que é uma mão, que é ainda mais difícil. E a gente tem o bowl drill, que é o fogo com arco, que é o que a gente vai fazer hoje. Tá, esse já é mais tecnológico. E um pouco mais fácil, assim, do que o hand drill. Então a gente vai precisar, basicamente, de uma tabuinha. Essa daqui é a em baúba seca. Essa é a tábua do Celso Cavallini. É outro nível, é uma tábua cortada na faca. Além da tábua, a gente precisa do drill, né? Da broca. Ela parece um lápis, né? Cada uma vai ter as particularidades e a gente vai mostrar uma a uma, porque, assim, tem que estar tudo muito certo. Aí o que a gente vai precisar? A gente vai precisar confeccionar uma broca, que pode ser nessa daqui, ó, que ele mandou já cortar. Vamos confeccionar uma broca, não, um soquete. Vai ficar aqui assim, pra você passar o arco. A gente vai precisar também de um coletorzinho. Pode ser uma folhinha, que é onde a brasa vai cair pra gente jogar no ninho, que a gente vai precisar. Então a gente coletou ali umas folhas secas e a gente vai fazer esse ninho já já. Deixa ele... Seca, folha de palmeira aqui. Exatamente. E por último, é claro, a gente vai precisar do arco, que deve estar ali. O arco, você pode ver que ele não é um arco, né? Ele é um V, assim, não tem importância. O que ele não pode ser muito arqueado, depois eu vou explicar os detalhes. Mas ele não pode ser reto também, né? Não pode ser reto. Todo o nosso material tá aqui. A gente pode começar a confeccionar. Bom, vamos falar desse arco agora. O tamanho dele não é aleatório. Eu tenho mais ou menos esse tamanho aqui. Porque pra quando eu trabalhar, eu poder trabalhar ele vem aqui. Ah, tem o tamanho do braço, tá. Eu também não gosto de um arco muito curvado, porque ele fica bambu. Então eu gosto de um arco com uma leve curvatura. A cordinha, eu já falei, né? Ela não pode ser muito elástica. Você pode controlar a tensão do arco por aqui. Ah, você aperta um pouco com a mão e ele... E aí você vai apertando aqui e você consegue controlar. Então já temos o laço. A broca, você vai ver que ela tem mais ou menos o tamanho de um palmo aqui. Que é uma medida legal também pra tabuinho, mas é o que a gente falou. Um centímetro pra baixo e um pra cima não é essência nuclear. Porque o palmo vai variar na pessoa, né? Por que ele parece um lápis? Você vai ver que a gente vai fazer uma ponta mais viva, que vai ser onde vai o soquete. Porque eu quero diminuir o atrito. E uma ponta mais parecendo uma borracha aqui, porque eu quero que ele tenha atrito do outro lado aqui. Ponta mais arredondada. Exatamente. Outra coisa da broca. Eu gosto de broca da largura do dedão, assim. Porque quando você gira, ela tem uma catraca, ela gira mais ali. Se fizer muito fininha, ela não vai... O brabante pode correr e ela não girar. E por último, ela não precisa ser exatamente redondinha. Tá vendo? Você nunca vai conseguir fazer uma broca tipo um cabo de vassoura. Mas isso é até bom, porque isso dá um atrito na hora de você girar com a cordinha. O próximo que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer o soquete. Bom, o soquete é onde você vai apoiar a mão para colocar a broca. Então, eu sugiro que ele seja um pouco maior que a sua mão aqui. A gente vai ter que cortar ele aqui, para não ficar canto vivo aqui dentro. Então, vamos cortar aqui. Vamos fazer um pequeno furinho aqui para começar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer, não nesse sentido aqui, você vai furar a mão. Vamos fazer um furinho no centro aqui. Não precisa ser um mega furinho, não. É só um começo de furinho aqui. Isso aqui? Isso aí. É só uma caminha aqui, não? É só uma caminha. Essa é uma das vantagens de trabalhar com madeira mole. É muito mais fácil você fazer isso, né? E agora tem um truquezinho muito legal para isso. A gente vai pegar essas folhinhas verdes aqui. Vai ser o nosso lubrificante, ó. Põe aqui. E agora você dá uma esfregadinha aí. Porque esse é o lado que a gente não quer fazer atrito. Quanto menos atrito tiver desse lado, melhor, mais fácil a gente trabalhar. E aqui, com a folha socada aqui, ele deu uma molhada na madeira aqui. Exatamente. Porque também, se aqui você fizer do mesmo jeito que está embaixo, você tem que estar com fogo em cima, né? Teoricamente, sim. Como a ponta é menor, o atrito é menor, né? Acho que já ficou bonitinho, já tá? Ficou de bola. Essa ponta aqui, ela vai se desgastar. Quando a gente achar que esse ombrinho aqui está encostando aqui, a gente tem que afiar essa ponta de novo. Porque senão, não adianta a gente ter tudo aqui, que você vai continuar criando atrito nessa área. Mas ficou perfeito, cara. O que a gente tem que fazer na tábua? Você percebe que essa tábua aqui está entre 1 e 2 centímetros. Mas também, a gente não pode fazer o furo muito no meio. Porque eu vou ter que fazer um Vzinho, que é por onde vai sair a brasa. Ah, tem que fazer um caminho da brasa. Exatamente. E fazendo um furo mais ou menos aqui, sei lá, tipo 1 centímetro da borda. Entre meio e 1 centímetro da borda, fica mais fácil fazer isso. E você pode usar dos dois lados. Ou seja, já deu pra perceber que vai tentar fazer várias vezes. Talvez. Talvez, assim, a gente não consiga. Que bom! Porque depende da umidade do ar, se a lenha está exatamente seca como a gente quer, e de um monte de outros fatores. Primeiro, a gente vai marcar, porque aí vai ter um teste nessa história. Se isso daqui fizer uma marca marrom e não sair pozinho, a gente se ferrou. Já pode, então, começar a botar no arco e fazer? Vamos, é. Rapaz! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Temos uma marca preta, temos o pó. Olha o cheirinho. Um cheirinho de carvão. Cheirinho de madeira de serra. E agora aqui, a gente vai fazer aquele Vzinho. Um Vecinho aí. É, que é pra onde esse pó com a brasinha vai descer, né? Esse Vzinho, ele tem que ter uns 30 graus aqui. Ele tem que ser, tipo, até a metade da metade. Agora vamos abrir um pouquinho essa parte aqui de baixo, ó. Tá, vou desbeiçar aqui. É, pra criar um espaço pra entrar ar, né? Pra entrar o comburente. E pra você poder acumular um pouquinho de pó. Ó, eu vou mostrar pra câmera, pra ficar bem claro. Tá aqui o buraco onde a gente vai começar o fogo. Aqui tem um Vzinho. Aqui embaixo tá um pouco comido pra acumular material. Então agora a gente vai começar. Mas antes disso, a gente tem que tá com o ninho pronto. Porque quando essa brasa sair, a gente tem que tá com tudo preparado pra ela ir pra caminha dela. Então vamos fazer o ninho. Achamos um tronco seco de bananeira. Acho que isso aqui é um ninho, né? Isso aqui tá um ninho da hora. Se eu fosse um passarinho, eu gostaria de morar aqui. Esse ninho é legal, a gente não deixar em contato com o chão. Tá. Pra não pegar umidade. Depois que a brasa estiver acesa, a gente não tem pressa. Depois que a brasa a gente pode até curtir ela um segundo ali. Cara, me surgiu uma dúvida agora. Se a gente fosse fazer um fogo com lupa, é o setup, assim, a configuração é a mesma, né? Aí você pega no ninho e já taca fogo ali. Muito mais fácil. Por isso que a gente fala que o triângulo do fogo no mato não é combustível comburente calor. É lenha, ninho e ignição. Aí a ignição pode ser a lente, pode ser a pedreneira, pode ser a brasinha, pode ser fogo químico. Mas esses dois setups aqui você vai precisar. Mas o ninho pra mim é novidade. Porque a fogueira, beleza. Todo mundo já viu alguma fogueira alguma vez. Mas o ninho... Vamos fazer. Vamos lá. O que você vai fazer? Começa devagar fazendo esse negócio. Quando eu falar acelera, você acelera. Qual é o objetivo daqui? Só parar quando começar a sair uma fumaça contínua. Porque senão cada vez... Ah, porque a fumaça significa que o fogo já pegou, né? Ele já tá alto o suficiente nesse momento. Fumacinha, ele vai sair do começo. Mas quando essa fumaça for contínua... Aí a gente derrubou, tá ganhando o jogo. Só que se você parar antes... Aí vai esfriar. Você vai ter que recomeçar quase do zero. Porque aquele pozinho que você já fez já vai ser uma caminha pra brasa. Ó, uma dica aqui que eles me deram é que eu tenho que fazer o movimento longo. Não é pra fazer curtinho assim, não. Não é pra ir longe, né? Se você fizer curtinho, ela para, 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 para. E longo ela trabalha, trabalha, trabalha. Mas tá funcionando. Ai, ai. É um exercício de humildade fazer fogo com um pauzinho. Agora foi. Agora não foi culpa minha, hein? Ó, agora eu acho que... Ah, que beleza. Continua, para não. Não, não desliza, filho. Ai. Calma, vamos ver. Ah, brasa. Olá. Duradinha. Tá vendo? Mais um ninho. Vamos lá, pode jogar. Pode jogar com muito carinho. Pode ir movimentando. Vai fechando, fecha um pouco o ninho. Pode fechar. Tá pegando. Sopra com calma, pode ir soprando devagarzinho. Pode jogar lá. Tô com... Continua sofrando. Continua sofrando. Você sabe o que pegou? A folha de bananeira não tá tão seca. Nós matamos fogo, é isso? Não sei ainda. Ih, perdemos essa brasa? Perdemos, cara. Mas você fez fogo. Você percebeu isso? Chegamos bem perto. Não, fizemos fogo. Fizemos fogo. Agora a gente vai ter que trabalhar pra passar ela pra cá. Mano, a gente, tipo, botou o ovo, só que o ninho não prestava. Perdemos o passarinho. Temos que começar tudo de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ai, que eu não aguento mais. Pera aí. Talvez tenhamos. Não. Não temos nada. Deu uma cansada agora, né? Sei lá qual o número dessa tentativa já. Tipo, 15. Mano, tem a coordenação, hein? Não, vai. Tem brasa. A brasa caiu de lado. Tá indo, cara. Assim, pra você ter uma ideia, assim, o mais difícil é fazer a brasa. O que tá pegando é que a gente tá com bastante vento aqui e a brasa tá voando também, né? Não imaginava que era o esforço físico, Lance. Última tentativa, hein? Se eu não conseguir agora, vamos pra outras formas de fazer fogo. Porque não rola. Agora vai. Sem pressa. Ah, não. Sem pressa, então. Sem pressa. Pode soprar ela daí. Joga lá? Pode jogar. Agora vai fechando isso. Ela tem que pegar em alguma coisa, senão você não consegue transferir o fogo. Temos fogo! Muito bem. Olha como o vento empurra na direção da fogueira agora. Não, definitivamente, você se perder na mata, não faça isso em hipótese alguma. É, isso é uma coisa que a gente insiste muito, pra você só ir pra natureza preparado. Não só com o kit de fogo, mas com o kit de sobrevivência. Eu quase morri pra fazer isso, mas todas as suas técnicas funcionaram. O que falhou foi, primeiro a gente errou o ninho, depois eu não tinha mais força. Não é só isso, é que existe um monte de variantes aqui, que é a umidade da lenha. A gente conseguiu logo de cara, você teve sorte. Só que o ninho tava um pouco úmido, porque choveu aqui. Com o tempo, você também foi acertando a posição. Tem muita gente que fala, não, tem que ser desse jeito, desse jeito. Não, você vai achar seu jeito. Agora, é uma coisa extremamente prazerosa quando você consegue. Não, é sensacional. A hora que você consegue, quem quiser acompanhar mais, saber mais, eu vou gravar um vídeo agora no canal do Celso, e ele vai mostrar como fazer fogo com lenha molhada, né? Quando você tá numa situação horrível, mas não no arquinho, né? De jeito nenhum. Aí, se você estiver na chuva, vai precisar acender fogo. Só que eu vou fazer pior, cara. Eu vou aproveitar que você já tá cansado e suado, você vai fazer fogo com lenha molhada. Ah, esse eu já tô podre, agora... Mas agora vai, agora eu tô feliz que eu consegui fazer o fogo aqui. Cara, foi animal. Adorei, obrigado. Não esquece de dar o seu joinha aí, que esse esforço foi, ó. Se você não é inscrito no Manual do Mundo, não esquece de se inscrever aí embaixo, clicar no sininho depois pra receber a notificação, e dar uma olhada no vídeo que eu vou gravar com o Celso Cavallini. Se você gostar, se inscreve no canal dele também, fechou? Quatro horas tentando fazer isso. Quatro horas? Nossa, pelo amor de Deus.